Fala galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô trazendo aqui mais uma atualização pra vocês de como que tá o coronavírus pelo mundo. Eu moro em São Paulo, tô aqui na minha casa, tô em quarentena também, não tô fazendo nada fora do normal, tô comendo, fazendo dieta, treinando, numa academia em frente à minha casa, teoricamente. Então os meus únicos pontos que eu vou é casa, academia onde só eu treino, eu fiz umas compras de frango e arroz e minha alimentação tá sendo bem básica também. Eu queria deixar um recado pra vocês, conscientização, não sair de casa, ficar em casa, ficar em quarentena, oportunidade pra você evoluir sua cabeça, pra você ver filmes produtivos, ver o que eu tô fazendo, ver aquela série que te leve pra outro patamar, ler livros que te ajudam, assistir YouTube de pessoas que te levam pra outro patamar, de pessoas que te agregam alguma coisa na sua vida, oportunidade de você estudar um pouquinho mais sobre um assunto que você trabalha, um assunto que você quer dominar. E às vezes pela falta de tempo, né? E a dificuldade de selecionar um tempo, você acaba não estudando. Então, utilize seu tempo pra ficar em casa, utilize seu tempo pra você evoluir. Hábitos saudáveis, higienização das mãos é muito importante também. Não saia com criança de casa. Se você tem criança em casa, conscientização, idoso principalmente não sai em casa e você é um veículo que leva o vírus, né? Você é um veículo. Então, não saia, não vê pessoas. Se você tem crianças, idoso em casa, tem o trabalho redobrado, né? Higienização nos garfos. Não come o mesmo garfo que o seu pai, que o seu filho, né? Então, vamos higienizar melhor. Eu trouxe aqui quatro casos pra você. Dois casos de Portugal, empresários, amigos meus, dono de restaurante. Eles vão falar um pouquinho da questão da crise econômica lá que eles estão passando. Eles têm mais de 200 funcionários lá, totalizando os dois. São amigos meus. Sempre quando eu vou pra Portugal, que eu vou pra Europa, eu fico na casa deles aí. Aguinaldo, fui pra França com ele ano passado. Dei um rolezinho com ele em Portugal também. Honorato, parceiro, empresário de Portugal, vai deixar um pouquinho aí do que ele tá vivenciando lá da parte crise financeira. A crise humanitária, galera, a gente já tá percebendo, a gente já vê em tudo noticiário. Ele vai falar um pouquinho também. Eu trouxe um caso do meu amigo Zug, amigo pessoal, que ele mora em Miami. Ele mora do lado da Apple. Então, ele tá bem no centro de Miami. Ele mora na Apple Lincoln Road. Ele tá no centro de Miami. Ali é Miami, literalmente. Tem pessoas que moram em Miami, mas é lá pra cima. Lá pra 50 quilômetros de Miami. Não, meu amigo mora em Miami, ao lado da Apple. Ele vai falar um pouquinho o que tá acontecendo lá. Ele tem uma criancinha, né, que passou por uma dificuldade na hora de nascer. Então, eu falei pra ele tomar cuidado. Ele vai mandar pra mim aqui, como é que tá sendo Miami lá também, a Jéssica, né, que é uma esposa dele americana. Também eu pedi pra ele mandar um recadinho, porque a galera americana é um pouco diferente da nossa. Então, ela vai falar um pouquinho do caso dela. Vou pedir pra ele traduzir também. E tem o caso do proprietário da rede de academias Redfit, que eu tenho parceria, que eu sou patrocinado. Eu pedi pra ele falar um pouquinho da questão da crise que ele tá enfrentando atualmente já. O que ocasionou o coronavírus na empresa Redfit, né, que é a empresa que me patrocina. É uma empresa que é uma rede de academias. Eu queria que deixasse seu like. Você que mora na Rússia, Japão, China, brasileira, acompanha meu trabalho. Me manda uma mensagem no Instagram, que eu quero atualizar a minha galera aqui pra como é que tá o coronavírus pelo mundo, pra gente poder estudar um pouquinho, né. Sempre com verdades, né. Muitas vezes a gente vê o jornal e é muita mentira, é muita... aumenta. E você que mora em outro país, traz essa oportunidade pra gente, traz essa notícia pra gente. Notícia... O poder da internet é isso, cara. Você pode ter o lado ruim, o lado bom. O lado bom é isso. A galera lá de Miami, a galera lá de Portugal. Eu consigo canalizar tudo isso e trazer um conteúdo legal pra vocês, né. Eu vou pro título mesmo. Um alerta ao coronavírus, parte 1, parte 2. Tem a parte 1, onde tem notícias do Japão, Suíça, Espanha. Eu tô recebendo alguns vídeos da Itália também, vou atualizar pra vocês. Então vamos se conscientizar. Vamos sair dessa. E todos os vídeos, mano, vamos agradecer a Deus. Pedir força. Orar pras pessoas que estão nesse exato momento, no leito de morte, no leito da cama, lutando pela vida. Então vamos ajudar o nosso Brasil, vamos ajudar o nosso mundo. Quando não vamos sair de casa, vamos conscientizar o próximo também. Fideriza no like, Fideriza no comentário. Divulga esse vídeo, bora fazer acontecer. Toguro, professor de educação física, trazendo uma questão mais humana pra vocês. Tamo junto, Fideriza. Notícia quentíssima pra vocês. Acabei de receber o vídeo deles, já vou editar, já vou postar pra vocês. Deixa aquele like, Fideriza no comentário. Tamo junto, é nóis. Fala, pessoal. Beleza? Me chamo Marco Zugi. Moro aqui em Miami Beach, fazem 13 anos. E conheci o Toguro aqui em Miami, cara. Trabalho na noite aqui em Miami, nas baladas, faço eventos, tudo. E conheci o Toguro faz uns 4 anos e acabou virando brother meu. Aí ele tava vindo pra cá, meu. E, meu, esquece, cara. Aqui a situação tá foda, mano. Coronavírus aqui, mano. Essa aqui, ó. Vim aqui de propósito. Aqui é numa das principais ruas aqui de Miami, ó. Tudo fechado, mano. A situação é séria. O mundo, cara, tá com esse vírus, com essa epidemia, que é uma coisa muito forte. E a turma não tá levando a sério. Tem que levar a sério. Eu tô preocupado. Tenho minha filha, minha mulher lá em casa. Se for vir aqui filmar esse vídeo aqui rapidinho pra vocês, pra mostrar, mano. Meu, por favor, obedeça a turma. Fica em casa, não saia. Fica aí, meu. O máximo que puder. Até eles falarem. Isso aqui é foda, mano. Isso aqui é foda. Mas, mano. Tem que ficar, mano. Tá? Tá foda aqui a situação, meu. Ó, eu vim aqui de questão. Mostrar aqui um ponto turístico de Miami, aí, ó. Mostrando o dia, ó. Tamo na Ocean Drive. Cara, aqui tá tudo fechado, cara. Aqui a galera tá respeitando. Tem uma galera na rua ainda, mas, meu, muito pouco, entendeu? Porque o negócio é sério. A coisa é séria. Essa gripe aí, mano. O Brasil, ele não tem uma estrutura muito boa pra suportar essa gripe. Os hospitais não tem uma estrutura boa pra suportar isso, mano. Vai dar uma tragédia no Brasil, cara. Eu tô tenso, mano. Tô triste que minha família mora aí, minha mãe mora aí e tudo. Cara, tá tenso essa coisa, mano. Eu gostaria que todo mundo levasse a sério isso daí, meu. Todo mundo levasse a sério. Porque é uma coisa séria, mano. É muito sério. É muito potente. Isso daí já matou. Já matou muita gente. Tá aí a prova, cara. Tá os números aí. Número no mente. Mano, por favor, cara. Vamos ficar em casa. Vamos evitar o máximo. Isso daí contagia. Esse vírus contagia como? Até no olho contagia. Só desembaba no olho da pessoa. Já, tipo, a pessoa lá espirrou na mão. Espirrou na mão. Aí botou a mão aqui. Aí alguém botou a mão aqui, botou no olho e contagiou, meu. Nós contagiam assim, entendeu? É fácil de pegar. É foda, mano. É foda. Vamos aí, caralho. Vamos levar a sério esse negócio aqui, meu. Vamos evitar. Vamos ficar em casa. Vamos evitar de transmitir isso daí, meu. Valeu. E aí, Tog, beleza? Me chamo Pablo. Atualmente eu moro na cidade de Lavandu. Fica no sul da França. Perto de Marseille, de Nice. Vou falar um pouco pra vocês o que tá passando aqui referente ao coronavírus. A França, desde o dia 14 do 3, ela entrou em quarentena. Então a gente não pode sair de casa. A gente tem que ficar aqui. Se sair, a prefeitura, a polícia pegar, é multa de 135 euros por pessoa que eles pegarem fora. A gente pode andar no quarteirão, tomar um sol e ir até o mercado. Fora isso, a gente não pode passar desse território. Eu moro em cidade de praia. Se pegarem você a beira-mar também andando lá, é multa de 135 euros. É tudo isso pra população ficar em casa mesmo. Até ontem a gente tinha 1.297 casos de pessoas infectadas. 450 mortos, isso no total em toda a França. Sendo que 73 pessoas foram mortas em menos de 24 horas de ontem. Então a situação está muito, muito crítica. Como a gente entrou em quarentena no dia 14 do 3, o presidente da França, ele entrou com uma ajuda pra gente, que seria entre aluguéis, de casa, de moradias, água, luz e até mesmo gás. Então o governo, ele quer mesmo que você fique em casa, que você não saia. Pra quê? Pra esse vírus, ele não ser transmitido. Eu trabalho em restaurante, eu sou chefe em restaurante, sou cozinheiro, e a gente parou de trabalhar no dia 15, no dia 14, no dia da quarentena. Não tem bares, não tem restaurantes, não tem boates, não tem cinema, não tem nada na França inteira. Está toda fechada. A gente está em quarentena, a previsão é ir até dia 14 de abril, mas eles falam em prorrogar até o dia 1º de junho. Ninguém se sabe, porque até o dia 1º de junho vai começar a temporada de ET, né? Que é o verão aqui francês, então a gente não sabe o que a gente faz. Mesmo pra gente que trabalha em restaurante, essa temporada não vai ser uma das melhores, entendeu? Vai cair muito, muito movimento. Eu queria só passar isso um pouco pro pessoal que está no Brasil. A situação não é fácil. A única coisa que eu falo pra vocês é se cuidarem, tomarem o máximo cuidado possível, porque não é fácil, não é fácil. E esse vírus, ele veio de uma vez, ninguém esperava. Então vamos se cuidar, vamos tomar todas as precauções necessárias. Toguro, muito obrigado pelo espaço aí, pai. Tamo junto. Salve, Toguro. Salve, galera. Aqui é o Mike Henrique da França. Botão do shape, como nós podemos, né? Então eu estou fazendo aqui uma pequena vídeo, só pra explicar um pouco a situação aqui na França com o coronavírus. Então o presidente da França, ele fechou as fronteiras. Quer dizer que todos os franceses que estão nos estrangeiros estão bloqueados, não podem entrar no país. Aqui na França, nós estamos proibidos de sair de casa sem um motivo real. E pra mais pra sair de casa, tem que ter uma atestação que diz por que você está fora. Os únicos casos que você pode sair é pra ir trabalhar, pra ir fazer compras de primeira necessidade, pra ir à farmácia ou sair do seu cachorro lá na rua, né? Ou então correr um pouco aqui, fazer um pouco de desporto, perto de casa, mas tem que estar sempre acompanhado desta atestação, porque a polícia controla. E se você não tem essa atestação, você pega uma multa de 175 euros, que pode ser a majorada, que ela aumenta até 380 euros. Então todos os estabelecimentos aqui que não são essenciais para o funcionamento do país estão fechados, como os restaurantes, as salas de desporto. Tudo está fechado, não posso ir treinar, então comprei uma pequena coisinha aqui lá, pra poder treinar aqui em casa. Essa máquina, uns discos, e uma barra, um banco, só pra poder treinar um pouco aqui, né? Pra não perder muito os ganhos. Então todos os estabelecimentos estão fechados, os restaurantes, isso tudo, e as únicas coisas que estão abertas é os estabelecimentos que contribuem para o funcionamento do país, quer dizer, aquelas lojas que vendem comida, farmácia, a polícia, os bombeiros, os hospitais. Aqui os hospitais estão cheios, cheios, cheios de gente. Então alguns infectados já nem aceitam no hospital, dizem para ficarem em casa fechados, né? E tomaram os medicamentos que vai passar, sabendo que tem aqui já mais de 11 mil casos de infectados, e na última semana já eram umas 370 pessoas, não sei se o número está bem. Então aqui a coisa está mesmo muito séria, então façam atenção a vocês por aí, a vossa família e seguro até breve, talvez aqui na França ou então na Casa Maroma, que sabe, né? Bom, fui. E aí, Toguro, beleza, mano? Tranquilo? Então, aqui em Portugal está, o governo decretou estado de emergência, né? Mas, não dá para entender bem, porque é um estado de emergência, mas pode, ou seja, podem trabalhar, mas de uma maneira limitada, ou seja, acho que não foi muito claro. Então, para nós da restauração está muito complicado, porque todo mundo fala muito, mas não sabemos ao certo, né? O que sabemos é que no final do mês, temos faturas para pagar, temos salários, temos contas, e o que o governo disse até agora é que, pronto, decretou estado de emergência, mas não sabemos ao certo como vai ser. E a verdade é que temos o espaço todo fechado, o restaurante, eu tenho um restaurante no Porto, outro em Lisboa, e 95% da equipe está em casa, de férias, indeterminadas, que a gente não sabe até quando vai essa crise. Faz uma semana que isso tudo começou, né? E está aumentando dia por dia. E temos uma loja só em Lisboa, que estamos trabalhando com o Takeaway, que é um serviço limitado, que os clientes ligam e vão buscar comida. E estamos tomando todo o cuidado com luvas, máscara, álcool em gel, tudo para a segurança da equipe e também do cliente. E vamos tocando, não sei até quando isso vai durar. Ah, esperamos que o governo ajuda, né? Porque vai ser muito difícil para aguentar essa pancada aí que está afetando todos. E não é só a restauração, está tudo parado. Tipo, você não vê ninguém na rua, não tem trânsito, a família está toda junto em casa, as crianças não podem ir na escola. O meu filho vai fazer, tem aula hoje às 4 horas, que é com videoconferência, ou seja, ele e os professores e outros alunos vão estar em videochamada, ou seja, videoaula. Tem as matérias todas online para ir se atualizando e não perder muita matéria da escola, que está quase fechando o ciclo. E está bastante complicado, academia, tudo fechado, você não vê ninguém na rua, fila no supermercado, o pessoal é assustado, compra tudo que vem na prateleira. Então está bastante complicado. E começou já a morrer, já se eu não estou em erro, morreu 3 pessoas já, a maioria idosas, né? E vamos ver. Eu fui para o Brasil a semana passada, numa sexta-feira, tive que voltar na segunda, porque estava com receio que fechasse a fronteira, e como tive que fechar os negócios aqui, tipo, viajei na sexta, no sábado, já tive que fechar. Ou seja, de um dia para o outro isso disparou. E agora vamos ver, mano. Vamos ver como vai ser. Valeu? Um grande abraço aí. E força aí, que no Brasil também está chegando. Valeu, mano. Um grande abraço. Então, Toguro, as ruas estão assim, cara. Normalmente essas ruas são sempre cheias. Tem muito movimento nessas ruas. Hoje está assim. Você não vê quase ninguém na rua. É uma pessoa ou outra com sacola de supermercado, que vão buscar comida. E normalmente o que se aconselha é sair uma única pessoa da casa para ir comprar. Você vê alguns entregadores de comida, que as pessoas ligam para os restaurantes para pedir comida. Tudo que você vê é isso. As pessoas, tudo que compra de supermercado, são as únicas pessoas que você vê na rua. Pessoas que saem para comprar comida ou para comprar remédio. Então, a situação aqui está bastante complicada. E acredito que vai piorar, cara. Infelizmente, só faz uma semana que isso tudo aconteceu. Há dois dias que o governo declarou estado de emergência. Então, está assim. Acredito que nos próximos dias ainda vai complicar mais. Infelizmente. Olha isso. Rua tudo deserta. Uma cidade cheia de vida. Mas que hoje, devido a essa pandemia, está tudo assim, parado. Não se vê ninguém na rua. Aqui é um dos restaurantes meus. Está fechado. Café. Ainda vê uns velhotes teimosos. São grupo de risco, mas eles não estão preocupados. Eles estão... Essa é a loja. Do takeaway. Que ainda está funcionando. Aqui é um restaurante brasileiro de um amigo meu. Também está encerrado. Por tempo indeterminado. Agora chegando aqui no restaurante. Que é a loja, né? De takeaway. Onde mantemos aberto. Já está aqui a minha máscara. E aí? E aí? O pessoal aí espera os clientes. Tudo com máscara. E aí, Toguro? Tranquilo? Como é que você está aí, mano? Pois é, cara. Aqui em Portugal está... Não está fácil. Esse coronavírus aí. Esse coronavírus aí pegou todo mundo. E ninguém esperava, né, cara? Veio do nada. Tu já sabe um pouco da minha história aí. Cheguei em Portugal há 17 anos, fiz aí um monte de trabalho, né, cara? Conquistei um nome aqui. Fiz no ramo da restauração. Agora eu tenho os seis restaurantes fechados, cara. Tu já veio aqui ver os restaurantes. Não está fácil aqui, viu? Espera a Deus que corre tudo bem, né? É tudo certo. E isso, vocês aí do Brasil aí, ó. Se preparem que o negócio aí ainda não está tão feio como está aqui. Quando na China estava feio, todo mundo não estava acreditando. Todo mundo... Muitos brincavam com isso. E hoje está o desespero, cara. Fechou tudo. Olha aí, ó. Restaurante. Está tudo fechado. Não tem ninguém. Que era uma casa que dava 600, 700 pessoas. Noturno agora está zerado. Se quiser, se eu puder, passa a palavra aí que não está fácil. Mas se Deus quiser, nós vamos sair dessa. Vamos voltar mais forte. Acredito que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo para unir mais as pessoas. Fazer as pessoas dar mais importância nas coisas que têm, né? Tipo, dar mais valor na amizade, dar mais valor nas pessoas. Também o mundo estava muito perdido. Ninguém estava acreditando, né? Que hoje a gente teve que acontecer isso para mostrar que todos somos iguais, né? Não existe o melhor, não existe o pior, não existe nada. Somos todos pegando a mesma doença. Morremos todos iguais. Mas isso vai ser uma lição para todo mundo para poder se unir mais. E eu acredito que quando a gente passar dessa, que se Deus quiser, vamos passar, o mundo vai estar melhor. A gente vai estar mais unido. Vai estar um ajudando o outro. Tem que acabar a maldade do coração das pessoas. Hoje em dia, há muitas pessoas más. E se abraçar e reerguer o mundo de volta. Estamos aí, cara, precisando de alguma coisa, dar um toque. Eu vou ir te passando como é que está a vida aqui. Fica com Deus, hein? Um abraço.